Que bom, Senhor, vivermos nos Teus braços Braços de amor, braços de Pai Aonde encontramos descanso e refúgio Não há lugar melhor com tamanha paz Paz igual eu nunca encontrei jamais É o lugar do meu prazer Onde todo medo se faz É o lugar do meu descanso Os braços do meu Pai Não há lugar melhor com tamanha paz Paz igual eu nunca encontrei jamais É o lugar do meu prazer Onde todo medo se faz É o lugar do meu descanso Os braços do meu Pai São os braços do meu Pai São os braços de Jesus Quando foram estendidos Eu fui recebido Lá na cruz, na cruz Nos braços do meu Pai Nos braços do meu Pai O Tróio era triste Sem lugar pra onde ir Mas o Pai com os Seus braços de amor Nesta louco Nesta louco Nesta louco Sorriu Deu-me parte em Sua herança Deus cimenta Deus cimenta, viva e pão Que tinha um lugar para mim E no Seu coração E no Seu coração Os braços do meu Pai Os braços do meu Pai São os braços de Jesus Quando foram estendidos Eu fui recebido Lá na cruz Na cruz Nos braços do Teu Pai Nos braços do Teu Pai Lá na cruz Nos braços do Teu Pai São os braços de Jesus Quando foram estendidos Eu fui recebido Lá na cruz Na cruz Nos braços do Teu Pai Nos braços do Teu Pai Não há lugar melhor Com tamanha paz Nos braços do Teu Pai Nos braços do Teu Pai Nos braços do Teu Pai Não há lugar melhor Com tamanha paz O que é isso?